Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Pessoal, eu estou trabalhando aqui um anúncio dos meus cursos e cheguei num momento que eu achei bem legal gravar para vocês, para poder ensinar vocês algo muito interessante que faz você vender mais anunciando um produto físico, um serviço ou um curso com o Facebook ADS. Então, eu estou aqui no painel do Facebook e o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um anúncio rodando, eu estou duplicando esse anúncio, mudando o público, mas eu quero o mesmo anúncio. Só que notem aqui, o engajamento não será duplicado, os comentários, reações e compartilhamentos do anúncio existente não serão incluídos no anúncio. Então, o que está acontecendo? Quando eu duplico um anúncio, ele não vai levar os comentários, curtidas e compartilhamentos. Então, qual é a grande sacada aqui? Em vez de você duplicar um anúncio e perder os comentários e engajamento que você tem, você duplica um conjunto de anúncios e usa um anúncio que já está rodando. Ou seja, você usa um anúncio que já tem curtidas, comentários para levar isso para um público novo, um anúncio novo, só que já vai levar os comentários e todo o engajamento. E dessa forma, a pessoa que vai ver o seu anúncio, ela já vai ver lá, tipo, 30 comentários, 40 pessoas falando, curtindo, 30 compartilhamentos, galera comentando, ah, comprei, legal, prova social, né? Então, por isso, a aula de hoje tem esse foco de ensinar você a duplicar um anúncio e levar os engajamentos deste anúncio, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro já vou mostrar funcionando, depois eu explico para vocês. Aqui, ó, eu tenho esse anúncio aqui, esse conjunto de anúncios com esse anúncio, tá? E aí eu dupliquei ele aqui em cima, notem que eu coloquei 02, e quando eu venho aqui neste anúncio, que é duplicado, ele vem zerado. Então, eu perco tudo o que eu tenho. Como é que eu faço para levar, criar um anúncio do zero, duplicar e levar os comentários, levar o engajamento? Simples, ó, você vai vir aqui, ó, configuração do anúncio. Você não vai criar um anúncio, você vai usar um anúncio existente. Então, aqui, ó, usar publicação existente. Aí, como é que você faz para encontrar essa publicação? É muito fácil. Você vai, por exemplo, ó, eu já tenho esse anúncio rodando, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu Facebook aqui, vou pegar alguém que comentou ou curtiu, vou abrir. Então, eu vou ter um anúncio aberto dentro do Facebook, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá, vou entrar no Facebook, ou você pode entrar até pelo seu painel de anúncios mesmo, clica no anúncio, é ver anúncio na timeline, aí você consegue ver o anúncio, clicar nele e tudo mais. Ou espera alguém curtir o seu anúncio para você ter acesso à tela do seu anúncio, tá? O seu anúncio mesmo rodando. Então, eu vou te mostrar aqui. Vou pegar algum comentário porque é um anúncio muito legal, né? É um curso completo, um valor acessível para todo mundo, tem muito engajamento, tem muitas vendas, por isso eu quero usar todo esse engajamento aí. Vamos lá, tá um pouco lento a internet, mas a gente vai conseguir aqui. Primeiro passo, vou pegar o ID do meu anúncio, tá? Como é que eu pego o ID? Eu tenho que abrir o anúncio na tela do comprador para eu ver. Então, eu vou entrar aqui em notificações, ó, eu tenho diversas notificações, vou pegar uma aqui, né? Do meu anúncio, ó, curtiu e comentou o link de Marcos Bertoletti. Então, essa pessoa aqui, ela curtiu o meu link, seja para marcar o anúncio, para falar que comprou ou para tirar uma dúvida, tá? Então, tá aqui, ó, ele marcou o anúncio, ó. Esse aqui é o meu anúncio, fechou? Deixa eu mostrar para vocês, ó, um anúncio fora de série, né? Poucas pessoas conseguem fazer um anúncio com tudo isso de quantidade de conteúdo e um valor também bem acessível. Então, aqui, ó, a gente tem 82 comentários, olha que legal. Deixa eu ver algum para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Interessante. Perguntou se o acesso é vitalício, valor único. São pagos. Aí eu comprei. Paguei 60 reais, por quê, né? Foi uma outra promoção. Então, eu já liberei para essa turma aqui também mais cursos aí. Efetuei o pagamento. Tá? Acesso vitalício. Anúncio quero, tá? Ó, up, ensina, lá os templates. Então, tem, se eu criar um novo, novo anúncio, eu vou perder isso aqui. Perder todo esse engajamento. Então, como é que eu faço? Eu entro aqui no meu anúncio, tá? Esse aqui, ó. Aqui em cima, ó, eu tenho esse número. O que é esse número? Ele é o número, o ID do meu anúncio, ó. Tem esse primeiro, tem esse segundo ID, tem esse terceiro ID. Então, qual que é que você vai pegar o primeiro? Que é o número do anúncio, tá? Peguei o primeiro. Agora eu volto aqui no meu painel de anúncios e eu vou clicar aqui, ó. Inserir a identificação da publicidade, tá? Ó, notem que ele já está funcionando aqui, ó. 80 desses comentários, porque eu já fiz isso agora há pouco, tá? Eu vou colocar aqui, ó. É, o número. Pronto, eu vou clicar em enviar. E ele vai carregar pra mim aqui o anúncio, o ID desse anúncio. Fechou? Qual que é o ID desse anúncio? Esse aqui, ó. 27, 25, 70, tá vendo? Então, agora, o que que eu tenho? Eu tenho uma campanha duplicada, que eu vou ter um outro público. Porém, o meu anúncio, eu tô levando o anúncio que eu já tinha, ó. 82 comentários, 17 compartilhamentos. E isso aqui é uma grande sacada, tá? Que poucas pessoas estão ensinando por aí, né? Só dentro de cursos pagos e tudo mais. Mas, isso aqui, é... Eu venho fazendo há algum tempo e vendendo muito certo. Então, eu pego um público novo, né? Crio uma campanha, um público novo. E envio pra esse público novo um anúncio já com engajamento. Isso faz eu ter mais vendas, mais... Fica mais barato também, cada venda fica mais barato. O clique e o retorno é melhor. Fechou? Então, agora eu clico aqui em publicar. E pronto, eu vou ter uma nova campanha com um novo público, mandando por um anúncio que já existe com todo o engajamento. Fechou? Então, essa é a dica da aula de hoje. E faça isso pra você não perder, né? Porque eu já fiz algumas mentorias aqui, algumas análises também pra clientes, que eu vejo que a pessoa, todo momento, ela cria um anúncio novo. E esse anúncio novo, ele vem zerado. Ele não vem com depoimentos, comentários e tudo mais. Então, agora sim, eu tenho um anúncio novo, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Curso por R$ 9,90, tá? Ó, compra no site. Tá zerado, ele não tem nada. Porém, é o anúncio que já vai pro engajamento. Então, é mais provável ter vendas nesse, ok? Ó, esse aqui já é o que eu dupliquei. Então, ele tem vendas. Deixa eu colocar aqui 30 dias pra gente ver. Ó, em 30 dias, né? Atualizou o Facebook ali. Eu tive aqui, ó, compras no site. 212 vendas, né? Que é o meu pixel aqui. Finalizações, 405. Ou seja, eu tô com 50% de conversão nesse anúncio aqui. De todo mundo que entra no meu checkout. Então, é um anúncio legal. É um anúncio que traz muito resultado. Fechou? Então, o que eu fiz? Eu tô duplicando ele, ok? E tô mandando ele pra cá, ó. Agora, esse anúncio aqui, ele vai ter um público novo, que eu especifiquei. Só que é um anúncio... Só que ele vai com um anúncio com todo o conteúdo. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês aí. Agora, deixa eu tirar aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o anúncio também, né? Então, ele vai tá aqui, ó. Tá em análise. Então, esse anúncio tá em análise. E é aquele anúncio que vai levar todo o engajamento. E esse aqui é o anúncio que eu dupliquei, né? Que em 30 dias teve ali 212 vendas, né? Que ele não marca mais quem tá comprando pelo iPhone, tá? Por causa que atualizou o Facebook. Fechou? Então, é isso. Dessa forma aí, você vai conseguir levar aqui, ó. Curtidas, comentários e compartilhamentos pra um novo conjunto de anúncios. Fechou? Então, se você gostou dessa videoaula, eu peço que você deixe uma curtida aqui embaixo. Deixe um comentário. Se inscreva aqui no canal também, tá? Então, pra você que ficou comigo até aqui, eu agradeço. Agora, se você quer aprender a criar sites, vender sites, né? Fatorar de 2 mil a 7 mil por mês, eu tenho uma oportunidade pra você. Eu vou mostrar pra você aqui na tela do meu computador os dois cursos que eu tenho. Um curso que é um específico pra vender sites e fatorar de 2 a 7 mil reais no mês. E o outro curso, que é esse aqui mesmo que eu tô mostrando, que é um pacote, né? Por 9,90, onde tem dezenas de cursos completos, tá? Completos pra você. Então, é um curso completo, com dezenas de cursos aí. Site, landing page, loja virtual e muito mais. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui com detalhes sobre esses cursos que eu tenho. Fechou? Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcos Bertoletti. Trabalho desde 2012 com criação de sites. Tenho minha agência digital. Tenho mais de 30 cursos publicados na plataforma Hotmart, tá? Então, se você já é meu aluno desses cursos, deixa um comentário aqui embaixo também. Marcos, sou aluno, tá? Pra eu saber quem são os alunos aí que estão acompanhando aqui o canal. Agora, vamos lá. Vou mostrar pra vocês na tela do meu computador aqui os detalhes sobre esses cursos que eu estou falando. E vou mostrar pra vocês o que tem no curso, tá? Então, se prepara aí pra você ver o que tem no curso, porque esse curso, ele é sensacional. Primeira coisa, é um curso focado em vendas de sites, tá bom? Então, eu vou te ensinar aqui o quê? A minha estratégia de vendas, onde você vai conseguir faturar de R$2.000 a R$7.000 no mês criando sites. Então, esse aqui é o painel do curso. Você tem aqui o módulo vendendo sites, tá? Você vai assistir a videoaula, vai clicar aqui em marcar como concluída e deixar a sua avaliação na videoaula, tá? Se você tem uma dúvida, aqui embaixo você vai deixar um comentário. Notem que não tem comentários aqui nessa aula, porque a introdução é simples. A gente tem as seguintes aulas, pessoal. Tem 38 aulas atualmente. Eu vou liberar mais umas três aulinhas aqui, tá bom? De bônus pra vocês. Introdução, a estratégia para vender e ter lucro. Tem os pilares do processo, que é atrair o cliente, entender, vender e entregar o serviço rápido, tá? Então, tá aqui, atrair, entender, vender e entregar o serviço. Tem aqui, ó, portfólio. Tem mais de 200 modelos aqui de sites, tá? Nessa aula aqui eu mostro. Mais de 200 modelos de sites prontos com Elementor, onde você clica, copia o link, manda pro seu cliente e vende algo pronto pra ele. Então, tem alunos aqui que já fizeram mais de R$1.000 na semana usando essa estratégia. Temos aqui, ó, investimento mínimo para começar a vender, atendimento estratégico ao cliente, pra vender mais, o que é briefing e como o briefing pode gerar mais dinheiro, como indicar a hospedagem e ganhar uma comissão, orçamento sob medida, limitando a data de fechamento do projeto com o seu cliente, formas de pagamento, a gente tem também, como fazer o contrato, ok? Vou liberar um modelo de contrato pra vocês aqui, ó. Como fazer o contrato? Criando o contrato, que é essa aula que você pode baixar o arquivo, o modelo de contrato e utilizar. Aqui a gente já começa aplicando a estratégia na prática, criando a imagem do anúncio, ou se você quer trabalhar com anúncio pago, ou com postagens gratuitas, você pode também. Tem aqui, ó, o que o anúncio, o anúncio que traz contatos todos os dias, tá? Através dessa estratégia, com esse modelo de anúncio, você consegue aí ter 3, 4, 5, 10 pessoas te chamando no WhatsApp todo dia pra você fechar, tá bom? Inclusive, durante o curso eu mostro o dia que eu fechei dois projetos com R$10,00 de investimento, tá? Então o lucro é muito alto aí. Vendendo sites com anúncios, tá? Que é o anúncio que eu te falei, e vendendo sites com postagens grátis, gratuitas, tá bom? Atendimento ao cliente na prática. Então, ah, Marcos, eu não sei vender, eu tenho dificuldade. Não, não precisa. Fica tranquilo. Tem nessa videoaula aqui, ó, tá? Deixa eu marcar aqui como concluída. Aqui eu mostro como você atende o cliente, como você vende pro cliente, como você entende ele, e como você já vende, já recebe, escolhe o modelo e entrega pro cliente. Então é super fácil vender seguindo essa metodologia. Outra aula aqui, ó, calculando a data de entrega do serviço. Isso aqui é importante demais. Comentários ruins no seu anúncio. Eu te ensino ali também a responder essa galera aí que não entende nada de marketing, né? Erros que você deve evitar. Aqui, galera, muita gente, muita gente comete esses erros, e eu tô revelando os erros que você não pode cometer, tá? Então essa aula aqui é muito legal. Meus resultados de uma semana. Pessoal, eu fiz aqui, se eu não me engano, acho que foi R$3.080 na semana de vendas, e R$2.600, uma coisa assim de lucro. Tá aqui, ó. R$2.690 de lucro em uma semana. Fechei, acho que de nove, de oito a dez projetos, uma coisa assim. E ficou também aqui, ó, nessa aula eu mostro, né? Ficou seis projetos em aberto que eu fechei na próxima semana. Então, nesse mês que eu gravei aqui o curso, eu fiz mais de R$5.000 em duas semanas, tá? Como você sabe, eu sou, eu trabalho na área, sou professor também, dou mentorias, então eu não foco 100% em venda de projetos aqui, né? Se eu focasse 100% como eu te ensinei nessa aula, eu faria aqui uns R$3.000 na semana, tá? Então não tinha mais agenda pra fechar projetos, e eu parei em uma semana, te ensinei a estratégia, faturei R$2.600 na semana, trabalhando com projetos simples, te mostro tudo aqui dentro do curso também. Tá? Vou mostrar os projetos que eu fiz, os projetos entregues, a conversa com o cliente, tudo, o passo a passo completo, tá? Nesse curso aí. Aproveita que esse curso é na promoção, depois não adianta mandar mensagem, nossa, Marcos, o curso tá muito caro, agora o curso tá muito barato, é a hora de você pegar a sua vaga, tá? Vamos lá, criando uma conta do Mercado Pago, ou qualquer ferramenta que você utiliza pra receber online, criando o link de pagamento do serviço, aqui eu tenho, ó, fechei um ajuste no site, e adicionei um blog, eu mostro o valor, eu mostro tudo como eu fiz, como eu vendi, aqui eu vendi um, uma configuração, de LGPD no site, tá? Ou seja, fiz a configuração pro cliente, fechei, já recebi, serviço rápido e simples, fechei um site por 400 reais aqui, tá? Nossa, Marcos, mas 400 no site não é muito barato? Aí você se engana, você tem que ver a estratégia, aplicar a estratégia, do início ao final, você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo um site por 400, 500, 600, do que um site por mil, dois mil, por quê? Você vai vender num volume muito grande, e vai vender algo pronto, então a estratégia dentro desse curso, ela é sensacional, tem alunos aí fazendo mil reais por semana, seguindo esse curso aqui, então tá aqui ó, fechei um site por 400, um site pra loja de informática, um portal de notícias, um site pra advogado, um site pra mecânica, uma página de vendas, uma página de captura, tá? Foi esses os projetos que eu fechei. Então atualmente a gente tem 38 aulas aqui, eu vou publicar mais algumas aulinhas aqui, com uns bônus pra você, tá bom? Que vai ser surpresa. Então, se você tem interesse em aprender a vender sites, pega esse curso aqui. Agora eu vou te mostrar o outro curso que eu tenho, tá? Que esse curso aqui é fenomenal, um dos melhores cursos de criação de site do mercado. E esse curso vendendo sites, ele é único, tá? Você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. Então, quer vender, quer ganhar dinheiro com sites, compra ou vendendo sites aí. Vou deixar o link aqui embaixo pra você. Qual que é o preço? Não vou revelar o preço porque é muito barato, tá? Galera, nesse curso aqui, ó, eu tenho 1.800 alunos, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar o painel aqui do aluno. Esse aqui é o meu painel, tá bom? Ó, 82 comentários aqui, de pessoas chegando, se apresentando, né? Que eu mostro na aula de introdução. Falar, eu sou o Pedro, sou aqui do Rio Grande do Sul, tudo mais. Então, tem muita gente nesse curso, vou mostrar pra vocês por cima aqui, por quê? Porque, cara, é gigante, é gigante esse curso, não dá pra mostrar tudo pra você, né? Passa a passo mesmo, pra você ter acesso a tudo, é só comprando esse curso aqui. Aula de introdução, atualmente, 283 aulas, tá? Tem nesse curso aqui. O que que a gente vai fazer? Tem mais aulas que eu vou liberar, tá? Então, vai ter aqui mais ou menos umas 300 aulas. Deixa eu ver o outro painel aqui, só pra tirar na dúvida aqui. Eu acho que eu já liberei no outro, né? Eu sempre tô liberando cursos novos, pra quem são meus alunos aí. Então, se você é aluno, tá vendo esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Marco, sou aluno, tá? Isso é um prazer aí, ter você. Vai ser um prazer responder você nesse vídeo aqui. Deixa eu entrar aqui no outro painel do outro curso. Na verdade, é o mesmo curso, né? Só que um tá mais, um eu liberei mais conteúdos, e o outro eu vou liberar ainda, ok? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Esse aqui, ó, tem 400 alunos, tá? Que é o curso que eu liberei na promoção, que tá na promoção, na verdade, né? Então, eu vou deixar mil vagas na promoção, você já viu ali no meu painel, que 430, eu acho, né? 400 vagas aí já foram preenchidas, tem mais um pouquinho ainda. Vamos lá, Então, tá aqui, ó, 310 aulas, galera. É muita aula, tá? 149 aqui, ó, comentários de pessoas chegando no curso, recentemente. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar por cima aqui pra vocês, por quê? Porque o conteúdo é incrível. Primeira coisa que você tem que saber, acesso vitalício. Então, compra o curso, acessa hoje, amanhã, depois, mês que vem, quando você quiser, quando você tiver tempo, tá bom? Muitos alunos estão fazendo isso. Marcos, eu vou ter tempo nas minhas férias do meu emprego, lá em fevereiro, lá em dezembro, lá em maio. Então, você pode acessar, estudar, aprender quando você quiser, tá bom? Então, tá aqui, ó, hospedagem HostGator, site empresarial, olha que legal, site pra pet shop, criação de logomarca, liberei recentemente esse cursinho aqui, landing page com Elementor, tá? Tem muitas aulas aqui. Site institucional, site on page, cartão virtual, loja virtual, site com blog, página de vendas para cursos, página de vendas para ebook, tradução de sites, anúncios no Facebook e Instagram, que é um curso que eu vou renovar também, é SEO, tá? SEO tá sensacional esse curso. O módulo de formulários, personalizando cores, landing page, página de captura, portal de notícias, assinatura de e-mail, tem aqui os bônus e o grupo VIP do Telegram e o grupo do Facebook também, tá bom? Então, vai ser dessa forma aí que você vai aprender, ter acesso ao material que você precisa para criar definitivamente sites e projetos aí dos mais variados tipos, tá bom? Então, esse curso aqui, ele é completo, você tem aqui 310 aulas divididas aí, se não me engano, 22 cursos atualmente, tá? Então, é isso. Você quer aprender, tem interesse em aprender, quer pegar um passo a passo simples e objetivo, esse é o curso que você tem que entrar. Ah, Marcos, qual que é o preço desse curso? Não vou revelar o preço aqui, porque o preço tá absurdo, tá? Você vai entrar no link aqui embaixo, vai clicar e você vai ver o preço, tá? Quando você olhar o preço, você vai falar, Marcos, sério, é esse o valor que você tá liberando? É esse o investimento? Só isso, porque é muito barato, tá? Cabe no seu bolso, cabe no bolso de qualquer pessoa, sem comprometer a renda da sua família, a sua renda aí, tá bom? Então, eu tô fazendo isso aqui de coração pra você, lembrando que tem mais 600 vagas só nessa promoção maluca aí que eu tô fazendo, tá bom? Clica no botão aqui embaixo, vai na página de vendas, ver os detalhes, se você quiser, tá? Você compra, se você achar que não é um momento, não compra, fechou? Então, se você quer material gratuito, entra no meu canal do YouTube, que lá eu tenho também muita coisa, muita mesmo, tá bom? Então, eu acho que é isso, galera, né? Apresentei pra você todos os cursos que eu tenho, pra você que não me conhece ainda, eu me chamo Marcos Bertoletti, trabalho desde 2012 com criação de sites com Elementor, marketing digital em geral, já tenho mais de 30 cursos publicados na plataforma Hotmart, tem um canal no YouTube que eu criei recentemente pra ajudar você também, ok? Então, deixa curtido nesse vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, se você quer fazer parte do meu grupo seleto de alunos, clica no link aqui embaixo, pega sua vaga e aprenda de verdade, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pra você que chegou até aqui, eu vou ficando por aqui, você aprendeu nesse vídeo aqui a migrar um site, ok? Então é isso, galerinha, vai aparecer vários vídeos aqui no final relacionados, se você tiver interesse em mais conteúdos, clica no vídeo e a gente se vê em outras aulas aqui do canal e a gente se vê também dentro do curso. Forte abraço e tchau, tchau, fui! Tchau,